O andante está de volta e vamos tentar fazer agora um Baia por Baia. De onde vem tanta criatividade em suas músicas? Eu coloco a minha alma para forar. Eu coloco a minha alma para forar. As músicas vêm, não tem uma coisa assim de o que eu proponho. Cada música é uma música, cada fase é uma fase, cada momento de vida é um. O andante está de volta e vamos tentar fazer agora um Baia por Baia. Eu sou de Autoramas Urbanos, eu sou uma figura meio fóbica, a trânsito. Eu acho o brasileiro muito mal educado no trânsito. É uma pena que seja dessa forma. Eu tive agora uma turnê na Europa para alguns festivais, aonde a gente optou por carro ao invés de trem. E eu dirigi 3 mil quilômetros lá. E cheguei aqui agora e tive um choque, assim, de cultural, de realidade. Vendo a gente aqui, a gente para numa retenção na estrada. Toda sorte de brasileiro, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, todos cortam pelo acostamento, entendeu? Então, essa coisa dá na gente um sentimento meio revoltante. Foi isso que eu quis passar com o humor no Autoramas Urbanos, que era de parceria com o Gabriel Moura também, que muito influenciou na música. O Bicho Homem já foi um refrão que eu ganhei de presente do China, que é um vendedor de cerveja da PUC, que tocava violão, tinha umas coisas inspiradas, umas visões. Depois do massacre dos Carajás lá no Pará, onde mataram não sei quantos centeras, tinha acabado de sair essa manchete. Quando eu fui lá no China, ele tinha esse refrão. Falou, vai, eu estou correndo para você, bicho mau, bicho mau, bicho homem. Então, eu corri para casa e descasquei, né? Então, falando de um lado mau do homem, do qual eu vim tudo também. Estamos aí para isso. Máquinas de guerra indumentária para vestir um caçador, que desde a fera casa sua para desprez, que se encontra encurralada, desgraça muita e porrada na lata, sem terra em terra, na merda e deixa de serra, na miséria sempre fome, bicho mau, bicho mau, bicho homem. Mas, assim, eu não acho que tenha uma coisa, assim, ah, de criticar o modo de viver, ah, de falar isso, de falar aquilo. Eu realmente não sou muito anela cueca, né? Eu acho que é uma vertente que você não encontra muito no meu trabalho. Eu não tenho muita paciência, né? Para rimar o coração com paixão, essas coisas. Mas, tem toda uma variedade de temática aí que pode ser explorada, né? Os pássaros cantam, levando suas vendas, os outros precisam de alguém que nos atenda, os gênios procuram a quem nos entenda, o burro é um burro até que aprenda, a bruxa tá toda, ninguém a condena, a imagem melhora se mexa na antena, o circo tá armado debaixo da tenda, Cristo consegue o diabo sofrer. Eu nunca fui atrás de nenhum segmento musical, porque esse segmento tava na moda, nada disso, ou ando numa contramão arretada de mercado. Mas eu vejo a minha história, né? Eu conto as minhas histórias, conto a minha vida ali, através das músicas, através dos discos. E acho que tem muita gente que reconhece, reconhece esse movimento, né? Como um movimento bacana, não só a coisa do comercial da música, né? Da música pra venda, mas da música pra vida, da música pra ser vivida, né? Cada um faz o que pode, né? Cada um dá o que tem pra dar, cada um trabalha dentro do ambiente, né? Como dizia aquele menino lá da psicologia, né? A gente criativa, ela brinca com os objetos que ela ama, né? E essa coisa sempre foi nada pra mim, o palco sempre foi nada. Você se definir com o que é de se limitar, né? Eu digo, ah, eu sou isso aqui, então eu sou isso aqui. Eu não sei, acho que se alguém quiser colocar esses limites, ou esses elogios, que coloquem. Eu, pra mim, eu sou uma pessoa completamente normal, eu sou normal, que nem dizia aquele personagem da TV. Eu tô aí, parte de uma geração, né? De músicos aqui do Rio. Eu, na verdade, apesar de ter um estilo não muito dentro aqui da... até da profissionalidade da Lapa, né? De samba, de raiz, de tudo mais. Traga essa coisa do nó, traga essa coisa do rock, mas eu acho que dentro desse cosmopolismo, né? Que é o Rio de Janeiro, que é a Lapa, eu acho que, assim, eu me defino como... como dessa geração, né? De 63, que hoje habita aqui no Rio de Janeiro e daqui pro mundo, né? O Andante fica por aqui. Mande sua opinião para a produção andante arroba gmail.com e nos acompanhe pelo Twitter arroba programa andante. Até a próxima! Mande sua opinião para a produção andante. Música